Oi, ué, ué, a Renata, toma já? Vem cá aqui, vem cá. Não, você não sabe, não. Vem cá, papai. Não pode, a Bibi não aguenta. Ele é neném pesado, meu avô. Até você? Ah, você está rindo demais. Vamos lá, vamos lá. Pura, pura, pura. Pura, pura, pura. Calma. Calma. Está rindo você. Vem cá, vem cá. Calma, ela rindo assim. Dá um beijinho no calão, Gabi. Dá um beijinho no calão. Dá um beijinho. Fala, beija mesmo, moça. Beija mesmo. Beija mesmo, moça. Beija mesmo, moça. Beija mesmo, moça. Beija mesmo. Beija mesmo, moça. Não pode dar agora. Beija mesmo, moça. Está rindo o quê? Ai, cabia, mamãe cai. Vamos pular? Vamos pular. Vamos pular. Opa, sim não, sim não tio. Ô neguinha, sai pra lá neguinha. Sai pra lá esse aí, sai pra lá. Sai pra lá neguinha, sai pra lá chuá. Pichuinho, pichuinho. Sai pra lá pichuinho. Ô neguinha, neguinha branca. Mané que é você. Ê menina. Mané que é você. Ó. Olha. Papai tá brincando com o Cauã. Vamos dar o Cauã se dá mordida. Vai amor. Dá uma mordida nela Cauã. Dá uma mordida nela. 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 Pega ele aí, segura ele aí. Segura só na palada. Vai não cair lá pra trás. Segura. Vai cair. Olha ele pulando e pulando. Ô Cauã. Cara. Guidi guidi guidi. Giaia. Giaia. Não bebê. Segura ele, pra fazer cozinhar. Baixa a blusinha dele. Tá frio. Traca friajo. Ô, você tá pegando a friagem aí rapaz? Que peitão é esse rapaz? Tá gordo, hein? Você tá gordo, neném. Vamos tirar esse aqui. Você tá suando de tanto rir. Ele sente muito calor. Vou pegar, vou pegar. Ô, amiguinha. Tem que ir mostrando. Pode não, Titicinha. Pode não! Filma não! Não pode, Titinho. Filmar? Não pode. Não pode. Não pode, não. Você também não pode. Não pode, não. Não pode ser. Pode ser, não. A mãozinha, a mãozinha. Está aí olhando para cima. É devagarzinho, Vivi. Cuidado, Vivi. A titia está aí. Vai dar para a sua bunda também. Ah, quer abraçar. Cuidado, Vivi. Que a sua bunda é bem gorda. Devagarzinho. Puff. Bundão. 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 Opa, deixa eu enxugar a barbinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Opa, deixa eu ver. Opa, deixa eu ver. Opa, 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 opa. Tá firminho, ó. Tá. Uh, 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 uh. Vai pegar. Levanta, Oxente. Levanta, Oxente. Levanta. Levanta, 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 levanta. Levanta, 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 levant Tô fora! Tô fora! Aí, bebê, ele olhou pra você e vai te pegar. Não, não, sai fora. Quer pegar ele? Pega ele aí. Não pega, direitinho. Puxa a galca. Puxa a galca. Fala assim, não pode, Calan. Não pode, Calan. Pode desculpa, Gabi. O Calan te pediu desculpa. Fala assim. Ô, bebê. Gabi, fala com o Calan. Não tem problema não, Calan. O Calan pediu desculpa, Gabi. Cê tá querendo puxar um cabelo, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Não sei, eu sei, eu sei, eu sei. Cê tá querendo puxar um cabelo, eu sei, eu sei, eu sei. Né? Ou não é? Né não? É? Fala assim, Bibi. Sai daí, Bibi. Pukidum. 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 Tem que fazer isso devagarzinho, tem que acostumar. Pukidum.